É chuva em um canto do país, seca em outro. Hoje o Ministério da Integração Nacional instituiu o Comitê Integrado de Combate à Estiagem no Semiárido. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O Comitê Integrado de Combate à Estiagem foi criado nesta quarta-feira pelo Diário Oficial da União. Ele vai acompanhar, monitorar e também articular ações do governo federal, estados e municípios no enfrentamento à seca. E por conta disso, vai ter representantes destas três esferas do poder público. No semiárido brasileiro, três estados já criaram seus comitês, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Isso porque, nestes três estados, a Secretaria Nacional de Defesa Civil já reconheceu 145 municípios em estado de emergência por conta da seca.